Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa disciplina de educação e sociedade e hoje nós vamos falar a respeito de um processo bastante interessante e importante da história da nossa educação que é a feminização do magistério. Vocês devem estar lembrados que no vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre a dificuldade de acesso de alguns grupos sociais à escola. Entre esses grupos a gente pode destacar as mulheres que até metade do século 19 tinha uma educação muito restrita. As mulheres das classes altas tinham uma educação voltada a desenvolver habilidades que as tornassem interessantes no mercado matrimonial. Então elas aprendiam a ler e escrever e além disso eu aprendi um piano francês, alguns dotes ali que eram considerados cultos e interessantes para que elas se tornassem depois boas esposas e boas mães. Já as moças das classes mais pobres, as classes trabalhadoras, elas dificilmente chegavam à escola. É óbvio que a gente vai ter exceções tanto na classe alta como na classe baixa, mas elas são muito raras. Quando a gente chega na metade, no final do século 19, a gente vai ter um processo bastante interessante. As mulheres elas começam a ter um acesso mais amplo à educação e vão ser criados no início do século 20, especialmente, os cursos normais que são destinados à formação de professoras. Nesse momento a gente vai ter uma mudança de paradigma. As mulheres começam a frequentar essa escola, a escola normal passa a ser um espaço quase que exclusivamente feminino, né? A gente vai ter muitas mulheres frequentando a escola normal e a profissão de professor, né? Que antes era algo exclusivo dos homens, passa a se tornar uma profissão feminina. É importante observar que no início do século 20, uma mulher trabalhar fora de casa era algo muito raro. Então essas profissões que estavam, que tinham, que tinham, estavam ligados a esse estereótipo do cuidado, esse estereótipo maternal, elas eram profissões aceitas socialmente. E a profissão de professor, ela vai se encaixar muito bem nisso. Então se cria toda uma aura, todo um estereótipo de que as mulheres seriam melhores professoras porque elas já tinham um certo instinto materno, e aqui a gente coloca esse instinto materno entre muitas aspas, que faria com que elas pudessem ensinar as crianças, compreender as crianças com mais paciência, com mais amor. Então se cria toda uma aura em torno da normalista, né? Que era estudante das escolas normais e depois a respeito da professora. Então acreditava-se que as mulheres teriam uma vocação para o magistério e essa vocação estaria ligada a toda uma ideia de quase um sacerdócio. Então a professora teria que ser alguém que teria lá um caráter, uma moral elevada, ela tinha que se comportar de uma determinada forma também na sociedade, que com que provasse, né? Que ela era uma pessoa capacitada além de tecnicamente e moralmente para ensinar as crianças. Existia toda uma pressão e uma vigilância em torno da figura da professora. É interessante observar que mesmo que as mulheres tenham ocupado, né? A partir aí do século XX, massivamente o cargo de professoras nas escolas brasileiras, especialmente do primário, né? Nessa educação mais básica, elas dificilmente ocupavam cargos de chefia como direção e supervisão. Esses cargos eram destinados aos homens. E também, o outro detalhe interessante é que como essa profissão, né? Ela passa a ser ligada, né? A uma ideia de sacerdócio, uma ideia de vocação, os salários pagos para essas professoras, eles eram mais baixos do que os salários pagos aos homens. Isso porque se acreditava nesse período que a mulher, ela não era rimo de família. Então, o salário que ela recebia como professora era para pagar as suas coisinhas, né? Então, comprar os seus vestidos, alguma outra coisa que ela quisesse, mas que esse salário não era importante para sustentar uma família. Não era ela a principal renda familiar. Óbvio, né? Que quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo isso, a gente percebe que não era bem assim, né? Que desde sempre, né? As mulheres, as professoras foram aí a principal fonte de renda, né? O salário das mulheres foi a principal fonte de renda de muitas famílias. Outra coisa importante para a gente considerar a respeito disso, que a feminização do magistério, a criação das escolas normais representou uma grande libertação, para muitas mulheres, porque para as moças de classes trabalhadoras, as moças mais pobres, estudar na escola normal e se tornar professora era uma das poucas oportunidades que essa mulher tinha de ter um emprego estável e de ter um salário, né? Então, essa independência financeira obtida a partir a partir da educação e a partir, né? Da profissão de professora foi algo que libertou muitas mulheres. Já para as moças das classes mais abastadas, estudar o magistério, estudar em uma escola normal era uma das poucas oportunidades para que elas continuassem estudando e que também elas pudessem trabalhar fora de casa, né? Já que era uma profissão que era socialmente aceita, era tudo bem uma mulher, uma moça rica ser professora, né? Ao contrário do que acontecia com outras profissões que eram estigmatizadas, né? E que eram mais ligadas ao papel masculino. Então, esse processo ele vai acontecendo, né? Ele se inicia no início do século XX, final do século XIX, início do século XX e ele vai permanecer, né? Até os dias de hoje. Então, hoje, né? A gente tem lá uma pesquisa do Censo Escolar de 2020 que mostra, né? Então, até o ano passado, 81% das docentes, dos docentes das escolas regulares, as escolas técnicas e dos EJAS são mulheres. Então, nós mulheres representamos 81% dos docentes brasileiros. Mas, a gente vai ter algumas discrepâncias, né? Em relação à distribuição das mulheres nas escolas. Então, a gente tem na educação infantil, nós somos 96% dos profissionais e já nos níveis mais altos, né? Como o ensino médio, esse número cai para 58%. Então, a gente, embora as mulheres ainda sejam a maioria das profissionais da educação, isso não impede que ainda soframos desigualdades de gênero. Então, a gente tem aí, nessa mesma pesquisa do Censo Escolar de 2020, mostra que os homens, os professores homens, ainda ganham 12% a mais do que as professoras mulheres. Isso está explicado por essa distribuição, né? Que a maioria das mulheres estão nessas séries iniciais, que são cargos que ganham menos, né? E que a maioria dos homens presentes na educação está no ensino médio, que são espaços onde se ganha mais. Então, é importante a gente compreender esse cenário, né? A gente compreender a maneira como a escola brasileira é formada, né? Como o corpo docente brasileiro é formado, para que a gente possa também ter uma visão um pouco mais crítica a respeito da história e da maneira como a nossa educação está configurada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos encontramos nas lives e nos fóruns de discussão. Música 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 Música